Agora é hora de a gente mostrar pra você demandas da comunidade. E você vai ver que moradores de uma rua no bairro Buemervaldi pedem melhorias na tubulação. E não é só isso. Eles querem também o fim de uma obra de pavimentação com calçamento. Ela já foi realizada, só que só em uma parte da via. Olha só. Dona Maria mora há mais de 30 anos na Rua dos Advogados, bairro Buemervaldi. O calçamento é um sonho que até foi concretizado em parte da via. O outro trecho, que passa também na frente da casa dela, ainda não passou pela melhoria, porque é preciso adaptar a parte da tubulação. O problema é que Dona Maria e os seus vizinhos precisam conviver com o acúmulo de água. Tanto que ela chegou a colocar brita na entrada da casa dela pra não ter tanta lama. Daí não consegui entrar. Olha aí a lama. A lama, o Parque PTU, tudo certinho. A gente quer que colabore com a gente. A gente fica triste, né? Porque olha aí, ó. Tão bonito, né? Pra lá e aqui nada, né? A Rua dos Advogados passou pelo calçamento no início desse ano. De lá pra cá, a expectativa é pela conclusão. Enquanto isso, conviver, segundo os moradores, não tem sido nada fácil. Complicado. Principalmente agora no período que choveu, esses dias de chuva, a gente ficou praticamente ilhado aqui. E teve um vazamento de água da rua. Teve muita água vazando. Dois, três dias ficou. A gente ficou ilhado. Você pode ver que pra entrar na nossa casa é bem complicado aqui, porque é muita água, né? E daí como foi feita uma parte do calçamento e a outra não, uma parte ficou alta da rua e a outra ficou baixa. Então alaga muita água alagada aqui. Falta fazer a tubulação aqui pra então conseguir fazer o asfalto ou o calçamento, como foi feito no outro lado da rua. E não chegou num consenso sobre fazer essa tubulação com a prefeitura ou com os órgãos competentes. Os moradores, então, querem saber quando e quais caminhos a prefeitura tem para solucionar o acúmulo de água na Rua dos Advogados, Zona Sul de Joinville. E claro, a pergunta deles também é a nossa. E nós fomos atrás dessa resposta. De acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura aqui de Joinville, técnicos da subprefeitura Sul estiveram ali no endereço onde eles estão reclamando, fazendo essas queixas e informaram que a rua recebe manutenção frequentemente, mesmo sem ela ser pavimentada. E os técnicos, eles vão trabalhar para identificar melhorias necessárias na tubulação.